E salve aos seres humanos, aqui quem fala é William Gavis35, trazendo para vocês, gente, mais uma atualização do Minecraft, e hoje é a versão 1.16.0.67. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, né, pelo que eu fui vendo sobre as atualizações do Minecraft, ontem mesmo já tinha saído uma nova snapshot do Minecraft Java Edition, né, e pode ser que a versão 1.16.0 oficial, né, ela já chega, né, pode ser que ela chegue amanhã, como sei, né, ela já tá chegando aí, né, a versão final do Nether Update. E bom, né, eu já tô aqui no mundo, né, eu não tô no menu, como eu sempre faço nos vídeos de atualização, né, porque, né, nessa versão, né, os bugs que foram corrigidos, eles foram meio que em relação ao servidor, né, Bom, né, mas, eu ainda não testei aqui o bug do vidro, né, bom, certeza que eles não arrumaram, né, mas não custa nada a ver, pois é, né, ainda não foi corrigido nada, pois é, né, vocês já sabem, né, isso é totalmente, né, a gente pode simplesmente ignorar isso, ou não, mas porque isso já tá um montão de versões atrás. Mas, bem, o que é que foi corrigido aqui nessa versão, o que é que teve de novo? Bom, pelo que eu vi, né, pelo que eles falaram, né, foi arrumado o problema que deu na back-end, que, pra você que não sabe o que é isso, né, é meio que como se fosse os códigos do jogo, né, até mesmo os códigos minários, que é onde os programadores mexem, né, e tudo mais, eles falaram que teve alguns problemas por lá, e, pelo jeito que eles corrigiram, eles só não falaram o que, né, quais os erros que tiveram na back-end. Bom, né, teve problemas arrumados com, né, com quem jogava lá no Nintendo Switch, né, eu não sei como é, porque eu não jogo Minecraft no Nintendo Switch, eu nem tenho Nintendo Switch, também foi arrumado o problema em relação ao, bom, em relação à Xbox Live, né, no caso, né, quem joga aqui no celular se conecta na Xbox Live, e no Minecraft Windows 10, a gente tem que tá tendo uma conta lá na Microsoft Store, e, tava tendo problema nessas duas versões, isso foi corrigido agora, né, e, por último, né, tava tendo problema pra você conseguir jogar com os amigos, né, e isso meio que também foi arrumado. Bom, gente, basicamente foram essas, né, e algumas outras mudanças que nós tivemos nessa versão, né, eu vou deixar aí o download da versão, né, e a Changelog também pra vocês verem as outras coisas que foram arrumadas, né, eu só espero, né, conseguir pegar um download original, porque, né, vocês viram, né, que pode ter que os downloads sejam falsos e tudo mais, né, eu já tô bem com essa situação, né, eu espero que o download que eu deixei aí, ele não é doente, né, mas eu espero que o download que esteja aí, ele seja original, mas, bom, gente, joguem ela, tipo, né, baixem e testem aí, e vai, o que é que vocês acham, né, né, e, pois é, né, mais uma vez, né, a Mojega, ela lançou uma versão que corrige muitas e muitas poucas coisas, né, tá, essa frase não fez o menor sentido, e eles não corrigem o bug do vidro, pra ser ela, era assim, era apenas eles corrigirem esse problema com a transparência do vidro, mas não, né, bom, mas de qualquer forma, gente, né, o que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje era isso, né, deixa o seu like aí no vídeo, né, era pra hoje ter vídeo de Mario 3D World, mas eu tive um pequeno problema no vídeo, eu vou ter que refazê-lo, infelizmente, mas, bom, né, como eu disse, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, e se inscrevam no canal, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, é isso, foi, e tchau!